E aí, amizados, beleza? Eu sou o Gebirge e hoje eu estou aqui na segunda parte de Castelo da Vanya. O primeiro jogo, né? O jogo de Inés, um jogo que muita gente disse que conheceu pelo DanyaVirge. Outras pessoas nunca jogaram essa versão. Essa versão é bem complicada, não aparenta tanto, né? Mas é. Nesse ponto aqui você não é acertado pelas bolas de fogo. Aí você mata tranquilamente. O problema principal desse jogo é a parte de que você não pode corrigir o pulo, cara. Pra onde você escolher, até mesmo se você não escolher pra canto nenhum, você não pode mover no ar. Então isso atrapalha muito. Vários Castelo Vanya são assim, eu sei. Felizmente a galera deu uma consertada, entre aspas, né? Deu uma melhorada no Super Castelo Vanya 4. Ficou muito bom, cara, você poder corrigir o pulo no ar. Além de outras piruetas aí que você pode fazer. Você pode tacar o chicote pra cima, pra baixo, nas diagonais. O fato de você usar o chicote é mais fácil. Tá soando muito errado esse negócio, cara. Até o Paladino tinha comentado dizendo Ah, GB, você tá dizendo que aumentou o seu chicote e tal. Não falo isso, cara. Aí eu falo em utilizar o chicote. Castelo Vanya é um jogo errado pra você citar as coisas. Olha, quase não tenho munição, cara. Vou ter que matar esse idiota na raça. Lembrando que eu não expliquei o padrão desse cara, né? Deixa eu ficar me encorçando aqui. Se eu ficar apertando o botão de ataque e me encorçar, eu não sou acertado. Por quê? Porque o único problema aqui é o cavaleiro. Ele atira o machado pra cima ou pra baixo. E a medusa nunca vai me acertar se eu não me mexer. Mas eu preciso me mexer pra acertar ele. Olha o dilema. Então, o normal seria eu ficar atirando cruz. Opa, não, não, não. É, enfim. O normal seria eu ficar atirando cruz. Mas eu não quero gastar cruz. Então, eu vou tentar me aproximar na raça. Sai. 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 Toma. Aí eu ando um pouquinho e volto. Porque, lembrando que o ponto que eu ficar parado... Aí, a invencibilidade veio no momento certo. O ponto que eu ficar parado, a medusa me contorna. É só eu lembrar do ponto dela. Ou saber. Exatamente o ponto que eu apareci é o ponto que eu tava antes. Certo. Eu tenho poucas balas, né? E só posso soltar duas por vez. Porque eu não consegui te pegar o nível 3. Então, eu vou ter que fazer o melhor com o que eu tenho. É o jeito. Vou tacar duas aqui. É o jeito. Ó. A foice. Essa foice é infinita. Droga. Ela vai ficar reaparecendo loucamente. Você não tem o que fazer. É... O macete realmente é você tentar destruir elas. Por quê? É... Porque vão aparecer no máximo 4 por tela. E elas vão ficar sempre te cercando. Sempre procurando um ponto pra... Pega, pega, pra cadê? Porra do orbe! Caralho! Aí. Meu avôs até afinou aqui. Aí. Mesmo depois da morte morrer. Ela continua me seguindo. Eu comparo esse chefe. Mas é um chefe extremamente difícil. Mas é a base de você entender. Ele é como se fosse o chefe final do Cast of Illusions. Do Master System. Lembre-se do Mega Drive é igual. Que é uma veia lá. Deixa eu pegar até o machado aí. Nossa. Você desperdiçou a Cruz nível 3. É. Desculpe. Que tem a veia. Aí ela tira uma espécie de bola de fogo lá. Que fica recocheteando. É... Aí você tem que matar ela. Mas tem que se concentrar no que tá vindo também. Né? Só isso a comparação. Mas a Cruz normalmente te segue. Ó. O macete desse chefe aqui, cara. É você ficar um pouquinho parado. E depois você se mexer. Pelo menos eu acho, né? Ó. Eu pulo aqui, ó. Ele se engana. Aí eu... Aí eu sou acertado. É porque eu não ensino as coisas direito. Enfim. Ó. Esse daqui vai me dar trabalho. Não! Morri. É. Droga. Vamos lá. Vamos lá. Eu tinha feito que tenha funcionado. Eu fazia um pulo. Aí eu... Eu acho que foi na só... Na... Na vez que eu tentei isso, né? Pronto. Acertei uma vez. Vou tentar acertar eles, vai. O problema é que o de baixo não vai ter como acertar. Eita, caralho. Tem dois. Olha que jóia. Corre, gente. Vou virar um dois ali. Eita, caralho. Ele ainda tá me seguindo esse bicho. Porra. Peguei o relógio. Que jóia isso. E eu não tenho. Não tenho coração suficiente pra usar o relógio. Que jóia. Cadê esse cara? Toma. Deixa eu pegar agora o coração, vai. Beleza. Passei, né? Morrendo, mas passei. Vamos lá. Agora esse cara, ele... Ele sempre avança. Eita, porra. Usei sem querer o relógio. Que jóia isso, gente. Que jóia isso, hein? Valeu, amigo. Eu vou economizar pra usar o relógio. Eu não quero nem saber. Vou apelar. Lembrando que a morte, o macete de você matar ela, o principal, é você com o Holy Water. Só que eu não tenho o Holy Water. Não tinha, né? Eu perdi, infelizmente. Então, mas no final do jogo, acho que eu mostro. Lá pro final, lá eu mostro como é que mata mesmo. Que é mais legal. O que é que tem aqui? Faca, né? Deixa eu falar uns comentários aqui que eu anotei. O Daniel Alves, ele disse que faz sentido você encontrar frango em lata de lixo, né? Em cabine telefônica que alguém poderia estar comendo. Ah, joguei fora ou deixou lá, sei lá. Mas não faz sentido. Droga, como é que eu vou pegar esse negócio? Ah, tá. Não faz sentido você agora, ó. Cavei a parede, né? E pego o item, experimento. Não tem lógica. Certo aqui, como é que eu vou fazer isso, bicho? Com esses flimens aqui embaixo. Beleza. Ah, não peguei o suficiente. Eu tenho três só. Não. Pera aí. Pera aí. Sobe, porra. Não! Começou inteligente. Tá, vamos de novo. Vamos de novo. Vai, vai, vem, vem. Toma. Chupa. Pra cá. Vamos lá, cara. Essa parte não é difícil, cara. Passei da parte mais difícil. Aqui tem alguma coisa. Lembrando que se você se aproximar um pouquinho mais daqui, provavelmente vai aparecer aqueles flimens. Tem uns pássaros, né? O Thomas Gabriel perguntou até se eu tinha percebido que esses flimens tem na versão do... Ih, cara, não deu nem pra esquivar. Tem na versão do Drácula X. Mais ou menos no mesmo estilo aí. Foram refeitos aquela parte. A parte do Castlevania passado. Opa. O vídeo passado. Aê. O chicoto sai um aumentou. Eita, faca. Eu preciso. Eu não ia pegar a faca. Eu preciso. Esqueci disso. Porra. Aproveitar aqui. Cara, isso vai dar trabalho, hein? Dance. Eita, que sorte, cara. Agora é só você ir com tudo. Não. Sai. Toma. Eita, cara. Como é que aquele bicho me acertou? É, me acerta. Pode me acertar. Eu quero pelo menos ir pra próxima parte. Pronto. Porque aí eu vou aparecer daqui. Daqui assim. Daqui a pouco. Aqui é o quê, hein? Pera aí. Beleza. Coração. Eu tô com um monte de coração. Mais coração. Fudeu, cara. Já tô na parte do Drácula. Merda isso. Não sei se vocês lembram, mas no jogo. Symphony of the Night. Aparece. Você começa daqui, né? I die, monster. You die my luck. Pronto. É exatamente essa parte. Só que não tem o segredo lá na parte de cima. Você não pode acessar. O Drácula, ele é meio foda. Tem dois macetes aí que você pode tentar. O primeiro. É você. Eita, caralho. Pera aí. Primeiro é você tentar pular. Depois que ele atira a bola de fogo. E logo atacar ele. O problema é que ele fica mudando o lado que ele vai aparecer perto de você. Eita, Hollywater, eu preciso. Aí, às vezes, ela aparece exatamente onde você tá. Então, isso é problema. Olha, vem. Toma aí. Cadê você? Olha ele aqui. Eita, droga. Ué! Você viu o Trobain mais life? Esse é o que eu chamo de dano crítico. Sei lá. Bem, eu vou mostrar logo a parte como é que mata a morte com Hollywater. E daqui a pouco eu volto. Olha aqui, ó. Vamos matar a morte com Hollywater, cara. Chega aqui, ó. Vai começar a aparecer. Você começa a atacar. Começa a atacar. Você não vai deixar ela fazer nada, cara. Olha, olha. Tem um nível 3 ali, Hollywater, né? Então, talvez que eu pulo, tá com um. Olha. Se você não tiver nível 3, é só você pular e esperar um pouquinho. Mas a morte foi pro saco mais rápido do que você pode imaginar. Agora, vamos voltar pro jogo. Pronto, voltei. Não sei se vocês curtiram, né? Mas foi uma trollada boa. A morte não faz nada, cara. É a parte mais legal que você tem pra fazer aí. Você juntar Hollywater pra brincar ali. Só que, né? Não consegui fazer, infelizmente. Ali eu tive que jogar de novo pra isso. Mas vamos lá. Certo. Vamos tentar acertar ele. Você viu que eu fiz crítico, né? Dando crítico. Não é uma coisa que eu escolho. Ele faz sem querer mesmo. Opa. Mas se você pular antes, ele atira mais ou menos pra onde você tava. Então, por isso que você tem que pular um pouco depois. O problema é realmente como eu tinha dito. É quando ele aparece colado com você. E você tem que acertar ele 16 vezes. Porque ele tem 16 de life, né? Já que ele tem a mesma barra que você. E ele não. Ah, ele me acerta. Me acerta umas 4 vezes e eu morro. E fora que... Depois ainda tem uma surpresinha. Ah, isso não ia dar certo. E fora que depois ainda tem uma surpresinha. Deixa eu sair daqui. É, seu viado. Volte pra onde você veio. Eita. De volta para a sua tumba. Não. Aê. Beleza. So far so good. Até agora tudo bem. Eita, caralho. O cara me assusta. Se bem que ele é o Drácula, né? Eita, porra. Essa é foda, hein? Olha. Ele tá parecendo que ele é mais perto. Parece que ele é o demônio. Se bem que ele não é uma pessoa normal. Eita, morri. Que bosta isso. Tá quase lá, cara. Quase lá. Vamos lá de novo. Eu não lembro se tem segredo por aqui. Eu também não tô muito mais preocupado. Tô mais preocupado de matar essa porcaria desse Drácula. Vamos lá. Eu não lembro se esse jogo tem continue. Ou se já dá game over na hora. Mas eu acho que tem continue, sim. Vai aparecer ele. Coçar aqui, dá tempo. Você pode atirar também uma cruz. Olha, ele vai reaparecendo aqui. Se atira uma cruz, acerta ele algumas vezes. Ixi, caralho. Não lembrei disso. Não lembrei que tinha esquivado. Se você atirar no ponto certo também, Parado. Você destrói as três bolas de fogo dele. E isso pode ser uma forma... Nossa, como é que eu fiz isso? Isso pode ser uma forma boa pra você farmar coração. Olha que legal. Você farmar coração. O problema é que se você atirar no ponto errado, Pega na tua cabeça, né? Então, por isso que eu prefiro ir na calma mesmo. Na manha. Pra matar ele. Cadê? Volta, porra. Eita, errei. Pode vir, venha. Toma. Sei nem quanto falta. Mas falta muito ainda, né? Eu tô na metade. Ok, ele deve estar um pouco mais... Com um pouco mais de life do que na metade. Agora eu acho que tá na metade. Ah, não. Tá igual a mim. Sem ser bem a metade. Vamos lá. Eita, que joia você, hein, Drácula. Mas nem sempre cai item. Às vezes cai três corações, às vezes não cai nada. Susto. Sustinho. Eita, que joia, Drácula. Eita, que joia, Drácula. Última vida, descontinui. Vamos lá. Eu vou tentar um macete que eu esqueci de dizer, né? É... Pra tentar evitar você ser cercado pelo Drácula. Porque ele fica aparecendo em cantos aleatórios. Como eu já tinha comentado. Corações, corações. Então, se você ficar no meinho, entre um coração e outro. Entre um coração e outro. Entre um quadrado e outro. Talvez evite ele aparecer perto de você. Droga. Tem que pegar a Rollywater, que eu vou precisar. Ixi, destruí. Ainda bem. Atira. Não acertei ele. Beleza. Ficar entre duas aqui. E nunca fique na ponta, cara. Nunca fique na ponta. Porque se você ficar na ponta. E ele aparecer perto de você. E você escolher o lado do... Contrário. Pra correr, você tá ferrado. Você não vai fugir dele, né? Pronto. Aos poucos. Tem que ter calma. É um chefe que precisa de calma. Não é um chefe difícil. Mas precisa de muita calma. Eu acho ele mais difícil que a morte. Sinceramente. Só por causa disso. Que você precisa ficar bem aos poucos. É legal você chegar aqui com o Rollywater topada. Mas assim. Pra matar ele, normal mesmo. Se você chegar aqui com o Cruze nível 3. Se eu tivesse chegado, né? Porque eu morri muito. Com a Cruze nível 3. Eu poderia... Ter matado ele mais fácil. Eu tacava 3 Cruzes na distância da cabeça, né? Pra poder acertar ele. Cadê? Aí. Ainda bem que eu tô escolhendo o lado certo. Beleza. Eita, errei, cara. Tô errando. Ui. Suste. Toma, seu bosta. Beleza. Eu costumo variar o lado. Primeiro eu vou pra direita. Depois eu vou pra esquerda. Assim fica melhor. Pelo menos pra... Na minha cabeça. Vamos ver. Agora o próximo vai ser pra direita. Pra direita, beleza. Pra eu ir pra direita. Não que ele vai aparecer na direita. Ok. Aí você já vai calculando o ponto certo. Porque como você não tem como corrigir o pulo no ar. Você já compensa isso. Toma. Vai fazer mais alguma coisa, seu Drácula? Eita, cara. Ainda foi acertado a última vez. Pronto. Agora ele vai sair um tinhoso. Você taca o Rollywater pra prender ele no chão. E... Uitinha. Droga. Não, não, não. Rollywater pro que eu tô errado. Atira, porra. Aí você acerta na cabeça dele. Pra tirar a life. Vai. Pula o alto. Pula o alto. Pula o alto. Não, não foi o pulo alto, seu desgraçado. Epa, epa. E o pior é que às vezes ele cospe fogo com as coisas, cara. Opa. Peraê. Amigo do capeta. Capiroto, não. Não, não, não. Eita, legal, legal, legal. Pronto, peraí. Porra, por que você foi se abaixar, Simon? Jumento do caralho. Perdi minha pontuação. Simon. Mas se bem que eu não tinha percebido que tinha acabado o Rollywater. Depois que eu fui ver que tinha zerado. Se eu tivesse percebido antes, eu... Começar a contar minhas balas agora. Deixa eu esperar ele vir pra cá. Vá, venha. Venha. Beleza? Porra, toda vez eu sou acertado por esse golpe traiçoeiro. Sou muito esperto. Querendo ganhar tempo, termino perdendo. Toma. Cadê você? Cadê você? Vai, venha. Toma. Eita, aí. Olha ele. Toma, seu bosta. Você acha que é o Drácula? Eu sou o Drácula. Cadê? Toma. Seu merda. Detalhe que é um Drácula, né? O dobro de tamanho. O Simon, na verdade, é uma criança. Olha aí. Seu droga, cara. É porque, na verdade, o Drácula é burro, né? Porque se ele fosse inteligente, ele ficava voando. E ele virava pra baixo. Já que ele pode voar, né? E ele virava pra baixo. E atacava a bola de fogo. Aí o cara nunca ia acertar ele. Ah, mas se tiver machado, eu acerto. Não, meu amigo. Aí também. Chegar aqui com o machado. Você pega o machado muito longe, cara. Ah, não, não. Tem uma parte antes da... Logo depois da morte que você pega o machado. Que eu até peguei. Quase lá. Tem um 12. O Holy Water. Vai ser foda pra esquivar aqui. Beleza. Ok. Errei, cara. Já ia ver que tinha errado. Olha, tô no ponto quase certo pra não me ferrar. Aí, ok. Porra, cara. Como é que eu erro isso? Um negócio desse. Aí. Vai pro Vifero com a sua cabeça. Eu já acertei ele, não foi? Toma. 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 Dá um pulo alto aí. Valeu. Uma. Duas. Eita, acertei o negócio ali. Deixa eu... Seja lá o que for. Toma. Toma. Eita. Nível 2. Nível 2 eu quero. Me gusta. Não, peraí. Só volta mais uma. Só volta duas agora. Duas Holy Water só. Última Holy Water. Aê. Chupa, inimigo. Ganhou uma vida. Nossa, que legal. Perdi as outras, né? Desperdicei, mas... Enfim. Terminei aqui. Esse jogo... Né, não é muito bom, né? Vai morrer muito, caralho. Mas... Um jogo meio difícil, mas enfim. Terminei aqui. Agora, o castelo vai desabar. Só que não aparece o Simon ao longe. Devia aparecer, né? Devia ser legal aquilo. Tava acostumado com Ninja Guide. Vendo o cara lá ao longe, lá. E aparecendo. E a Konami, ó. Dirigido por Trans Fishers. Aqui tem umas piadas meio infames, como... Bram Stalker, que na verdade era pra ser Bram Stalker. James Banana foi horrível. Christopher Lee. Christopher B, desculpa. Porque é piada. O ator que fez o Drácula foi Christopher Lee. O do Frankenstein foi Boris Karloff. Não Boris Karloff. Entre várias outras coisas aqui que não dá pra falar. Porque são piadas infames. Eles pegaram atores antigos. Que esses são filmes de 1920, 1930, mais ou menos. Por aí. Atores renomados, né? Que na época faziam esses filmes desse estilo de terror. Aí teve um que fez um chamado Drácula. Que... Que é o Christopher Lee que fez. Aí ele botou o B, só piadinha. Isso aí eu tinha visto no Angry Video Game Nerd, né? Porque vários daí eu não ia ter reconhecido. Só o Christopher Lee e o... E o outro também, o Boris Karloff. Enfim. Terminou aqui. Aí você começa com a dificuldade mais difícil. Eu vou só mostrar aqui que a... A música é berma, né? Só mostrar que a minha dificuldade tá mais difícil aqui. Primeiro que eu já tô nível 3 com Hollywater. Isso não é bom. Eu posso tirar 3 de uma vez. Segundo, vamos ver se eu consigo... Eita, caralho. Que jóia. Deixa eu ver se eu passo aqui. Essa parte tem o mesmo macete. Tem alguns segredos diferentes aqui. Mas já pra complicar. Olha agora, cara. Olha agora, cara. Tem mocego na caverna. Olha, que jóia isso, hein? Já começa com o mocego, cara. Olha que... Que legal. Pra quem não gostava de pássaro... Você provavelmente vai ficar hashtag chateado quando chegar nessa parte. É... Só um comentário mesmo. Eu tava até demorando pra... Postar vídeos. Porque eu tava esperando eu me recuperar do resfriado. Mas eu não me equiperei. Então, eu toquei um foda-se e vou gravar assim mesmo. Toma aqui. Pá. Legal. E vai meio que avançando. Acho que não tem muito segredo aqui. Deve ter... Eita. Acho que tem um lá em cima. Agora não... Deixa eu tentar voltar pra ver se eu consigo, vai. Esse é abaixando em algum canto ali. Eita. Olha, você vê que a galera tá... É... Tirando um life alto. Aqui... O pessoal não tem pena, não. Deixa eu ver onde é que é aqui. Olha esse gato doido. Deixa eu ver se é aqui. Não. Deixa eu ver se é aqui. Se brincar em canto nenhum. Eu devo estar confundindo. Certo. É... Só um comentário aqui. Deixa eu ver se tem mais algum comentário pra fazer. É... Opa. Não. É basicamente só isso mesmo. Quero agradecer a todo mundo que acompanhou o projeto. E até um próximo jogo aqui. Sai. Não acredite que ele me matou. É. Dane-se. É isso aí, amizades. Até mais. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti